Bom, gente, bom dia, bom dia. Como vocês devem ter visto, eu divulguei as notas no site, tem uma planilha lá. Alguns alunos já vieram mencionar que está faltando uma outra nota lá. Depois a gente investiga o que aconteceu. As vezes um ou outro acontece, mas três alunos vieram falar, acho que três é uma incidência meio alta, tem que ver o que aconteceu se eu acabei fazendo o upload de alguma versão que não a última, o último save que eu fiz lá, talvez eu não fiz o save, fechei e fiz o upload de uma versão antiga, tem que ver o que aconteceu. Mas, de acordo lá com a última versão que eu tinha, eu fiz a média das notas. Está lá a média, não é? Vocês viram lá no finzinho? A média da sala foi 4,8. Se a sala fosse uma pessoa, ela teria passado, mas pedindo desculpa, não é? Foi mal. Eu esperava que vocês fossem um pouquinho melhor, tá? Então, eu resolvi, né? Eu gosto de fazer esses comentários depois da prova, faço esforço aí para não demorar muito para corrigir. porque agora é legal, não é? Só um minutinho. Tá bom, gente, vamos continuar, vamos continuar. Gente, tensão um pouquinho, vamos continuar. Eu gosto de fazer esses comentários, por quê? Porque antes da prova, eu estou aqui falando, né? Vocês, e aí parece que eu vou jogando as informações e falando, e aquilo meio que cai, né? Vocês ainda não estudaram o assunto, né? Depois da prova, vocês deram uma estudada, e agora eu volto às questões, e parece que as informações já caem em cima de um substrato, onde elas podem ancorar melhor, né? A gente, né? Muitas vezes a gente está assimilando as coisas, por isso que requer estudo, né, gente? A gente não, né, não é assim, ouvindo de uma vez uma quantidade grande de informações que a gente entende, guarda tudo, assimila, tá? Tudo tem vários níveis e depende muito da prática. Então agora vocês já praticaram um pouco, né? E aí a gente volta ao assunto, tá? A prova tinha duas questões, né? Uma com vários sub-itens, a primeira questão tinha vários sub-itens, e a segunda era uma questão só, mas envolvia uma grande quantidade de conceitos em uma questão só, tá? A questão, eu coloco assim, né, são duas... A primeira questão era mais fácil, mais simples, tá bom? Muitos de vocês já tinham até essa consciência até antes de começar a fazer esse curso, tá? Mas é uma coisa que eu acho que é importante, é colocar todo mundo no mesmo barco, assim, eu gosto dela sobre erudição, né? No começo até tinha, não sei se vocês notaram na prova, eu falei, ah, eu alisto embaixo quatro fontes de energia, e no fundo tinha cinco, né? Porque é aquela coisa, né, você está elaborando a prova e resolve mudar no meio, e a concordância numérica às vezes falha, né? Por quê? Porque antes a questão, a primeira questão ia valer menos, a segunda questão ia valer mais, ia valer seis pontos, aí eu falei, não, vamos deixar meio a meio, tá? E foi melhor assim, tá? Porque realmente a segunda questão foi mais difícil, né, a turma acertou bem mais a primeira questão, mas mesmo assim não deixou, né, a primeira questão deixou de mostrar que várias pessoas têm, não pegaram o conceito da maneira correta, e certos conceitos errôneos se repetiram, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, se eu estou mostrando aqui é porque apareceu em, sei lá, cinco, seis provas ou mais, tá bom? Aí eu falo, ah, então é melhor mencionar, mas por que eu falo que é sobre erudição, né? É o tipo da pergunta que, para que eu vou usar isso na vida, né? O que que isso vai me fazer ter um melhor emprego ou desenvolver melhores tecnologias, se eu sei isso e tal? Mas, tem coisa que é importante saber, tá? Bom, para ilustrar isso, tem um ensaio falando sobre as duas culturas, de um cara chamado Charles Percy Snow. A gente vai falar sobre ele nessa aula de termodinâmica. Ele é um físico e romancista, tá? Então, ele está acostumado a lidar com as duas culturas, tá? Que é a cultura dos cientistas e o pessoal das humanidades. E ele notou que, assim, você vai no círculo das humanidades e... E eles ficam chocados quando uma pessoa, por exemplo, nunca leu ou não sabe quem foi Shakespeare. E aí, normalmente, nessas reuniões, né? Ele costumava, ele como sendo físico também, ele costumava falar Ah, mas você sabe pronunciar a segunda lei da termodinâmica, por exemplo? E aí as pessoas também não sabiam, tá? E aí ele falou, bom, as duas coisas são equivalentes, tá? Então, vocês concordam que as pessoas têm que saber quem foi Shakespeare, né? Saber que Dostoiévski foi um escritor russo. Saber que Van Gogh foi um pintor holandês, muito importante. É importante saber isso, né? E esse é o tipo de conhecimento. É claro que isso vai acontecendo em vários níveis, tá bom? Um outro fator, gente... Eu lembro que acho que foi em 2017, teve uma greve dos policiais lá no Espírito Santo e aí começou uma onda de saques, vocês lembram disso? E aí apareceu uma notícia de que, né? Estava ocorrendo a onda de saques, mas nenhuma livraria foi saqueada. Supermercado, shopping, tudo sendo saqueado. As livrarias ficaram intactas, né? Isso diz bastante sobre a sociedade, né? E por isso eu falo, gente, se você for numa livraria... Bom, agora estão... Tem livrarias importantes aí fechando, isso diz outra coisa. Tá? Bom, tem muito a ver com o modelo de negócio. Hoje é tudo mais digital, né? Pouca gente já comprava livro em papel, né? Aí agora ainda tem as soluções digitais. Mas isso está mudando. Mas se você for numa livraria, olha em volta, olha as pessoas que estão lá, tá? São pessoas diferentes, porque não é todo mundo que frequenta uma livraria. E imagina que tipo de sociedade que a gente teria se a gente tivesse pessoas que realmente valorizassem esse tipo de conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Por que que eu digo isso? Porque a primeira questão era sobre a discussão que a gente teve na segunda aula, falando da importância da centralidade do Sol como sendo fundamentalmente a origem da maior parte das nossas fontes de energia. Tá bom? Isso é um ponto de vista. E aí você fala, e aí vem a pergunta, professor, por que que eu preciso saber disso? Isso não vai me ajudar a construir usinas térmicas melhores. O que eu preciso saber lá é a combustão do carvão, não sei o que, eficiência tal, pressão na caldeira, etc, etc. Mas, se você tem uma visão mais holística da coisa, você consegue compreender o problema de uma maneira, ainda mais hoje, que está tão em voga a questão da sustentabilidade, tá? Do papel do homem em frente à natureza. Então você ter uma visão mais holística é importante. E aí a primeira questão era sobre isso, tá? E o legal é que, eu acho que é o bonito, muito da ciência, que tem essas regras, mas tem as exceções, né? As exceções que trazem a beleza e você entender por que que existem as exceções. E as exceções fazem a gente continuar buscando, né? Continuar querendo entender. E aí a gente viu, né? Na segunda aula, a conclusão, a grande conclusão da segunda aula era que, basicamente, todas as fontes de energia vêm fundamentalmente do Sol, exceto nuclear geotérmica, tá? Por que nuclear? Porque nuclear vem lá da fissão, né? Do urânio. E aí a gente tem essa propriedade que esses elementos pesados, eles naturalmente começam a ter o decaimento radioativo. E quando eles decaem, eles liberam energia. Então você pode usar isso para gerar calor, tá? E aí a gente viu já as máquinas térmicas. Uma vez você tendo calor, você consegue fazer, é obter energia mecânica, né? E tendo energia mecânica, você obtém energia elétrica, que é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Como vai a conversão da mecânica para a elétrica, tá? E eu passei um bom tempo da aula falando sobre o interessante caso da energia maremotriz. Tá bom? E aí toda aquela discussão, toda vez que você usa um tipo de energia, você degrada ela de alguma forma. Você usa a gasolina, você tem que queimar lá, né? Você tem que fazer o processo de combustão do hidrocarboneto. E aí, uma vez feita a combustão, para você ter aquilo de novo, né? Você precisa ter todo o ciclo baseado na fotossíntese, etc. Então, você degrada aquela molécula, aquela condição em que você tem aquela molécula, o oxigênio no ar, que a gente também discutiu, que é um caso, né? Você ter um planeta com essa quantidade de oxigênio na atmosfera é um caso bastante especial. Então, a gente discutiu isso com bastante detalhe, né? Então, vamos lá, gente. Ó, qual que era a ideia? Qualquer coisa que é biomassa, tá? Aí entra madeira, carvão vegetal, desde os biocombustíveis, tá? Até os combustíveis fósseis, tá bom? Petróleo, os derivados do petróleo, a gasolina, o diesel, carvão mineral, tá bom? Gás natural, aí vai a turfa, etc. Vem fundamentalmente do sol porque é matéria orgânica e toda matéria orgânica que tem na Terra vem a partir da fotossíntese, que é um processo que depende do sol, tá? É a energia do sol que permite que se realize a fotossíntese. E aí que você tem toda a química orgânica que a gente tem na Terra, tá bom? Então, a origem fundamental dessa energia, tudo que vem da biomassa, é do sol, tá? Então, bom, só para falar todos os casos, né? A hidrelétrica, por que é do sol? Vem dos rios, a energia hidrelétrica, você faz a barragem, etc. Mas o rio depende do ciclo hidrológico da água. Você precisa do sol para evaporar água, dos oceanos, chove e tal. Algumas pessoas erraram isso aí também. Ventos, depende do sol. É claro que é um pouco complexo se você for estudar, né? Numa escala global, tem os ventos alíseos e tal. Isso também depende um pouco da mecânica de rotação da Terra, etc. Mas, basicamente, você pode dizer que, essencialmente, o vento depende do sol, tá? Porque ele aquece massas de ar, e aí você tem massas de ar mais densas, menos densas, mais quente, menos fria. Uma sobe, outra desce. E aí você tem toda a mecânica complicada da atmosfera, tem toda uma ciência, a meteorologia, para estudar isso aí. Mas, essencialmente, a energia solar. Tá bom? E assim vai indo. Você vai discutindo, você vê, chega à conclusão que todas as fontes, exceto essas aí, você pode atribuir ao sol. Teve o caso, eu lembrei depois, que alguém falou, professor, e as baterias, né? As baterias são um caso especial, que é como o hidrogênio, hoje em dia. Não se considera como uma fonte, mas como um portador de energia, tá? Porque, para você ter a bateria, você precisa carregá-la de alguma forma, e aí você utiliza outras formas de energia para carregar a bateria, não é isso? O celular funciona a partir de uma bateria, né? Mas daí você tem que recarregar e tal. E mesmo as pilhas não recarregáveis, é a mesma ideia, né? Você precisa lá produzir, carregar de alguma forma. E aí elas simplesmente são dispositivos que portam a energia, tá? Não é, não é, você não pode dizer que é uma coisa que você pega e você usa energia que está lá na natureza, né? Uma coisa que apareceu bastante, porque a mesma, tinham duas versões de prova, tá? Mas uma delas apareciam tanto as ondas quanto as marés, se eu não me engano estava na mesma. Mas havia confusão, tá bom? Claramente as pessoas confundiam ondas com marés. Onda é uma coisa, maré é outra. São coisas totalmente diferentes. Você pode ter o mar, ter o mar de ressaca, o mar mais calmo, quem é surfista sabe, né? O mar está flat, o mar está, enfim, está mexido, está... O que define o mar de ressaca, o mar flat? São os ventos que acontecem fora da costa, tá? Longe. Então por isso que é muito mais acentuado no oceano. Mas você vê, quem está acostumado a ficar do lado de um grande lago, uma represa, percebe isso. Se não tem vento, é um espelho, né? O lago. Começa a ventar, a primeira coisa que você vê é a superfície cheia de ondinhas pequenas, que a gente chama de ondas capilares, né? É o primeiro tipo de onda que começa a se manifestar, tá? Mas continua ventando, aí começa a ter as ondas de gravidade, que a gente fala que realmente são, né? A massa de ar, de água subindo e descendo. E aí você tem... E no oceano a mesma coisa. Tá? São os ventos que geram as ondas que vêm chegando. Em várias provas, estava escrito que as ondas do mar, tá? São geradas por abalos sísmicos. Sim, abalos sísmicos geram ondas, tá? Se elas ocorrem no mar. Então tem vários casos de abalos sísmicos que geram... Mas aí, normalmente, a gente está falando de tsunamis, tá? Sim, eles geram ondas e, muitas vezes, dependendo da intensidade do abalo, tem consequências catastróficas. Mas as ondas regulares que a gente vê no dia a dia, são geradas pelos ventos. E como a gente viu, vento depende do sol, tá? Então onda também é do sol. Maré é outra coisa. Maré é aquele ciclo diário e mensal que o nível do oceano, independente das ondas, o nível em si do oceano sobe e desce ao longo do dia por causa da influência da gravidade do sol e ao longo do mês que tem o ciclo lunar. E aí você soma essas duas coisas e ainda depende lá da latitude, em que posição da Terra você está, gera um movimento razoamente complexo, tá? Então, por isso que é uma ciência bastante empírica, a tábua das marés e tal. Porque tem lugar que sobe e desce uma vez por dia e tem lugar que sobe e desce duas vezes por dia. Depende de onde você está. Mas a gente também investiu uma boa parte daquela aula falando do caso das marés, porque o caso das marés tem uma sutileza. Porque quando você faz o raciocínio da degradação de energia quando você usa ela, no caso das marés você tem que pensar o que está degradando, né? Se ela depende da ação gravitacional, Terra, Lua, Sol, Terra. Eu até fiz a brincadeira, né? Significa que se eu construir um monte de usina marémotriz por aí, vai chegar uma hora que a Lua cai na Terra? Porque ela vai perdendo a força gravitacional dela e ela pumba, cai. Aí, é. Mas, por outro lado, né? É uma pergunta que faz a gente pensar. Mas, de fato, o que está sendo deteriorado quando a gente usa essa energia, tá? E aí a sutileza na compreensão das marés reside no fato que, para ela existir, a Terra precisa estar girando. Daí o ciclo diário das marés e tal. E, no fundo, o que está acontecendo, então existe uma energia cinética da rotação da Terra e é enorme, a Terra é enorme, é uma massa gigantesca, monumental, girando, tá? E é essa energia que está sendo dissipada com esse movimento das marés. A boa notícia é, ou má, não sei, é que isso está acontecendo independente se a gente conseguir construir usina marémotriz ou não, tá? Os dias estão ficando cada vez mais longos por causa disso. Só que, né? Para o dia ficar um segundo mais longo, não sei quantas centenas e mil anos precisa acontecer, tá? E aí acontece um maremoto, algum terremoto, que faz a Terra ficar um pouquinho mais compacta de novo. E aí, por conservação de momento angular, vocês vão ver isso no quadrimestre que vem, ela passa a girar um pouquinho mais rápido de novo, tá? Que é o efeito da, o pessoal fala, né? Do patinador do gelo, já viram isso? O patinador do gelo começa a fazer um giro, né? Ele para e começa a girar, né? Com a pontinha do patinho no piso. Ele começa com o braço aberto e aí ele fecha. E aí você vê ele girando bem mais rápido, depois ele abre de novo e aí fica devagar de novo. Se você vê patinação no gelo, você vê esse movimento muito comum, tá? Porque é impressionante, quando fecha vai bem rapidinho. Isso é física pura, tá? Conservação de momento angular. Isso acontece quando tem um terremoto, um maremoto, a tendência é que a Terra fique um pouquinho mais compacta. E isso reflete também na duração do dia. Então, o dia vai ficando cada vez mais longo, mais longo, tem um abalo sísmico que fica um pouco mais curto, aí começa a subir de novo. E eles vão monitorando isso aí. Tá? Então, na lista, tinha que dizer se sim ou não. Tá? E tinha que justificar. A justificativa tinha que ser minimamente coerente, tá bom? Para levar a questão. Tá? Uma coisa que apareceu algumas vezes também, eu pedi sobre o carvão mineral, e uma resposta que comumente apareceu é, não, não vem do Sol, carvão mineral, mineral é rocha, e rocha não depende da fotossíntese, mas carvão mineral é matéria orgânica que ficou lá enterrada, né? São os combustíveis fósseis. Então, eles chamam de carvão mineral porque são jazidas, que estão enterradas, etc., e eles vão explorando aquilo ali, tá? É uma questão de nomenclatura. Mas é material orgânico, sim, tá? Que depende da fotossíntese. São, é... Esse negócio da origem do petróleo, tá? E do carvão mineral fica naquela... Né? O pessoal... Assim, ninguém bate o martelo que de fato é assim, mas acredita-se, a maior parte dos cientistas acredita que o processo foi esse e tal e tal. Então, é... A divisão não é tão clara, mas a parte do petróleo, eles acham que são organismos marinhos lá, o fitoplancton, etc., que gerou a maior parte do petróleo, e o carvão seriam realmente as florestas de uma outra época da Terra. Tinha uma época da Terra que tinha uma porcentagem muito maior de oxigênio na atmosfera. E isso permitiu com que os seres vivos tivessem conformações muito diferentes do que são hoje. Então, a vegetação crescia muito maior, certo? E hoje em dia tem uma proporção... As árvores têm uma proporção entre a casca da árvore e a outra parte do tronco, que naquela época era diferente, então a casca era muito mais espessa, então a quantidade de material orgânico que crescia na forma de vegetação era muito maior. E isso gerou grandes depósitos de matéria orgânica que até hoje são exploradas como carvão. Era a época que tinha uns insetões desse tamanho. Hoje em dia é impossível ter um inseto desse tamanho, porque eles não têm pulmão, têm toda uma outra dinâmica de entrada de oxigênio. Mas como tinha muito mais oxigênio na atmosfera naquela época, permitia essa outra fisiologia dos seres vivos, que geravam seres vivos com conformações bem diferentes do que tem hoje. Então é isso que eu queria dizer. Existem outras coisas particulares. Se vocês quiserem debater, ver a prova de vocês, fiquem de olho no site. Eu vou colocar lá um dia, provavelmente na semana que vem, que vocês podem passar lá para fazer vista de prova, conversar comigo. Quem não puder, no dia que eu marcar lá, manda uma mensagem, esse dia eu não posso, esse dia eu tenho dentista, ou eu tenho uma... Enfim, eu preciso trabalhar, etc. Cada um tem a sua rotina. Aí a gente tenta marcar um outro dia. Tá bom? E aí pode ver individualmente cada questão, o que cada um fez. tá bom? A questão 2 era sobre, lembra do fogão do Genésio, toda aquela história aí, era a mesma questão para todas as provas. Era, era na verdade, a junção, se vocês fizeram a lista, se vocês fizeram a lista de exercícios, era na verdade a junção de dois exercícios, enfim, em uma só história. e eu gosto, eu gosto daquela questão porque ela envolve vários conceitos, né? O conceito da combustão em si, a radiação do corpo negro, né? E eu pedi para vocês fazerem o desenho. Geralmente, gente, minha prova, normalmente eu peço para fazer algum gráfico, o esboço de algum gráfico, ou um desenho esquemático, tá bom? Por quê? Porque é aquela coisa, né? O desenho, a imagem vale mais que mil palavras, fazer um desenho ajuda bastante a avaliar o quanto o aluno assimilou, tá? Principalmente gráfico, porque gráfico tem sutilezas, né? Lembra que eu falei, vocês têm que indicar o que significa cada eixo, tá? E isso pegou muita gente, tá? Sabia lá qual que era a cara do gráfico, mas é o quê? Em função do quê mesmo? Aí entra a sutileza, aí entra aquela, por isso que é importante praticar, gente, né? Se você simplesmente for ler, tá bom? E tentar fazer a prova, aí pode ser que esse tipo de dúvida vem, tá? Porque entender, porque a prova é quando você tem que escrever, né? Se vocês têm experiência estudando uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, espanhol, alguma língua francês, tá? Vocês percebem que primeiro vem, você entende o que o professor está falando, né? Aí você quer falar, aí falar não sai, né? Tá? É a mesma coisa, tá? Você lê a matéria, ah, eu entendi, mas na prova é você que tem que colocar no papel, aí, aí vem a parte, aí não sai, tá? Aí precisa praticar, tá bom? É por isso que é importante fazer os exercícios, porque aí você assimila, trabalha. Uma coisa que apareceu, aí isso eu quero chamar a atenção, gente, uma coisa que apareceu muito nessa questão, é que a cor indica a temperatura da chama. Assim, eu acho que 70% das provas tinha essa afirmação. Eu queria saber de onde vocês tiraram isso, porque da apostila, do material que eu tenho, não está escrito isso, tá? Então a gente vai debater um pouco mais, aí talvez pode ser o problema das fontes que vocês usam para estudar, aí vem o problema do que está na internet, tá? E eu até entendo que no caso específico do fogão lá, do genésio, da chama alaranjada, amarelada que tinha lá, existia um argumento que faz sentido dizer que a chama amarela, né? Está associado lá a combustão ineficiente, incompleta, e por ele ser ineficiente, a temperatura não está atingindo a temperatura que o fogão devia e tal, e se ela tivesse azul, é a combustão completa. Daí sim, né? Você pode dizer o azul indica uma temperatura mais alta do que o laranja, mas daí você afirmar que cor é indicativo, da temperatura da chama, aí não, tá? Então a gente vai discutir isso um pouco mais. Eu só vou ligar aqui um pouco. Só para vocês notarem um pouco a cor da chama aqui. Está vendo essa língua aqui? que cor que ela é? Quando eu deixo ela menor, ela tende a ficar, né? Depende um pouco da dinâmica, ela tende a ficar mais um tom mais azulado mesmo. Se eu deixo ela um pouco maior, vocês notam que ela já tem, começa a ter um tom mais esverdeado também? Tá? Só para vocês observarem um pouco. Na verdade, a tonalidade, a gente diz azulado porque é mais fácil dizer, Tem um pouco mais, é um pouco também o vício da linguagem, mas se você for observar bem, ela tem uma cor, o ciano, né? Que é aquela cor do mar do Caribe, assim, que é um azul, mas já tende bem para o verde. você fica até na dúvida se já não está meio esverdeado, né? E é por isso, né? Porque se você pegar essa chama, a luz dessa chama e passar no espectrógrafo, tá? Aí você vai registrar um espectro como esse, tá bom? Na região do visível, tá vendo? De 300 a 400 nano, tá? E a gente vê duas contribuições mais importantes, uma no azul, e outra no verde. Você combina azul com verde, lembra a adição de cores que a gente viu? Dá o ciano, que é a cor que a gente observa aqui, tá bom? E aqui ele até diz que tipo de ligação, né? Por quê? Porque essas cores vêm de níveis de energia específicos, tá bom? E esses níveis de energia nessas moléculas orgânicas, em geral, são feitas pelas ligações químicas. Então, tem a ligação química de carbono com carbono, aqui esse pico grande azul é carbono com hidrogênio, esse verde aqui é carbono com carbono, depende de onde que ele está, se está no anel aromático, se é uma ligação dupla, se é uma ligação simples, aí vai definindo os diferentes níveis de energia, tá bom? Mas isso define níveis de energia no regime quântico e aí a gente aprende, né? Já no ensino médio que quando o elétron caminha nesses níveis quânticos, eles emitem fótons com comprimentos de onda bem específicos, daí a dinâmica dessa... Aí por isso que eu falo, esse é um espectro essencialmente quântico, isso aqui não está relacionado com a radiação térmica, porque a radiação, outro nome de radiação térmica que a gente fala, é a radiação do corpo negro. Radiação do corpo negro indica um corpo, tá? Um corpo significa uma massa significativa que tem que se comportar como um corpo, tá? Normalmente quando a gente fala de corpo, a gente está falando de moles, de elementos químicos agregados, tá? Ligados. Aqui não, aqui a gente está falando de moléculas, de elementos químicos que não caracterizam um corpo. tá? E esses sistemas simples, moléculas, átomos, íons, tá? Tem energias, né? Né? Orbitais de energia bem definidos, tá? O que gera um espectro de emissão com linhas bem características. Tá? Então, quando você tem uma chama bem regulada e você tem combustão completa, tá? A luz que você vê está relacionada com esses níveis quânticos de energia onde você tem o processo, gera um monte de calor, você tem elétrons excitados e aí você vê a luz da chama, tá bom? Um argumento que desmonta um pouco essa coisa da cor da chama indica a temperatura, a gente pode mostrar a própria chama da vela aqui, tá? E a chama da vela é parecida com o que estava acontecendo ali com o fogão do Genésio que também aparecia a chama amarelada, né? Se você observa a chama da vela, aqui embaixo ela tem o tom azulado, né? Que você percebe esse tom azulado da... pelo mesmo motivo que você percebe o tom azulado aqui que vem da emissão lá do calor da chama, do hidrocarboneto que você está queimando ali, a parafina. Tá bom? Mas o que a gente estudou sobre o caso da combustão na vela é que o que acontece aqui é uma combustão incompleta. Então quem colocou lá o fogão do Genésio está mal regulado e tem uma combustão incompleta, legal, levou uma parte da questão é aquilo ali. Tá bom? Teve gente também que falou assim, é, e pode... o que pode estar acontecendo é ter impurezas, e impurezas alteram a cor da chama. Legal, é um argumento válido, isso ocorre também principalmente se o botijão, se é esquema de botijão, botijão está no fim, ali você começa a ter mais impureza entrando também na jogada, tá? E de fato, impurezas, elementos estranhos ao processo de combustão em si, se você coloca lá, ele altera a cor da chama. O princípio dos fogos de artifício é isso, né? Você coloca sais lá, sais metálicos que quando aquecidos eles irradiam cores diferentes. por exemplo, aqui tem cobre, quando você coloca cobre na chama, a chama atinge um tom esverdeado, né? O que isso tem a ver com a temperatura da chama? Quase nada, significa que tem cobre lá, tá? Então cor não tem a ver com temperatura da chama, tá? Temperatura da chama, sim, depende do que está queimando, mas depende da dinâmica, depende da quantidade, tá? Depende de muita coisa. Então, outro argumento aqui é que você não pode associar a cor da chama com a temperatura. O que está acontecendo aqui é que a chama, a queima incompleta gera fuligem, tá? Muita gente escreveu isso, tá bom? E fuligem, né? Ocorre pelo processo da pirólise, e o que é fuligem? São corpúsculos, então a gente já começa a falar de corpo, aí da ordem de submicron, mas você já está falando ali de, varia muito, tá? O tamanho, tem toda uma distribuição de tamanhos, mas tipicamente você já está falando ali de 100 nano a 1 micron, tá? De partículas. Então ali você já tem uma grande quantidade de átomos de carbono agregados ali, é preto, né? Basicamente carvão, né? O mesmo jeito que carvão é preto, a fuligem é preta também, tá? E quando ela passa pela dinâmica aqui da chama, essa fuligem se aquece e aí ela passa a irradiar termicamente. E aí entra o conceito da radiação térmica, radiação no corpo negro. Tá? E aí, essa, essa cor alaranjada e amarelada é devido à radiação térmica da fuligem. E aí eu pedi para vocês, explicitamente na questão, argumentar em termos de gráficos. E a questão totalmente correta, então assim, valia 5 pontos, a minha graduação é de meio em meio ponto, tá bom? Então existem aí 10 tons de cinza entre o completamente errado e o completamente certo, tá bom? Falando em cores, né? Em termos de gráfico, eu queria ver dois gráficos, tá? Eu queria ver esse gráfico que indicasse a cor da combustão completa, que é essencialmente quântico, e a parte amarela indicando que isso é devido à fuligem, radiação do corpo negro e aí a curva do Planck, do modelo de Planck, tá? Com o rabinho ali entrando na luz visível e indicando a cor para a laranjada amarelada. Oi? Isso aqui é intensidade. Intensidade em unidades arbitrárias. Unidades arbitrárias, tá? Simples assim. Porque você está contando intensidade, depende, depende do seu amplificador, tá bom? Qual é a tecnologia que você está usando, qual é a... como você está amplificando esse sinal, tá bom? O ganho dele, depende. Mas o que mostra, mas assim, independente do ganho, se você tem um equipamento bem calibrado, bem montado, o aspecto da curva vai ser o mesmo. Tá? E aí que você... Aí você não utiliza... Aqui normalmente eles colocam... Assim, varia, tá? Eles colocam... Aqui tá mil, dois mil, três mil, mas podia ser cem mil, podia ser um milhão, tá? Depende do equipamento que você está usando e o ganho dele. Tanto é assim que tem gente que suprime, fala aqui a intensidade, unidades arbitrárias, e... Enfim, coloca lá. Tá? E é a mesma coisa... a mesma coisa o gráfico da radiação no corpo negro, tá? Você pode fazer em função, se você for estudar na literatura sobre a radiação no corpo negro, você vai ver gráficos em função da frequência. A frequência é o inverso do comprimento de onda. Dá pra fazer o gráfico, mas o gráfico tem um aspecto diferente. Tá bom? No material que eu tenho divulgado pra vocês, por consistência, eu sempre apresentei tudo em função do comprimento de onda, pra não confundir. Tá? Mas aí, daí converter pro inverso daquilo, tá bom? E aqui, gente, então, como a cor não depende da... temperatura não é indicativo, não determina a cor, ou vice-versa, no caso da chama da vela, a parte azul, né, que tava em muita prova, se é azul é mais quente, a parte azul da chama da vela é a parte mais fria. Tá? Aqui tá 600 graus, 800 graus, aqui em cima tá 1200, 1400, é onde tá amarelo. Tá? Então, vê que na própria chama da vela é o contrário. Tá? Agora, o argumento lá no fogão é que assim, se você vai estudar online, meu fogão tem uma chama amarelada, o que que tá acontecendo? Aí vai ter muita gente que vai explicar, mas naquele caso específico, ó, tá tendo chama incompleta, por ter uma chama incompleta, não, uma combustão incompleta, tá ineficiente, você tá tendo menos calor. Então, dá a entender, quando tá amarelo é menos calor que você tá obtendo. Legal, tá? Mas, a correlação, daí a correlação cor e temperatura é um acidente, né? Que na prática acontece no fogão, mas, na ciência da combustão, temperatura da chama não está relacionada com a cor. Ok? São esses os comentários que eu queria fazer. E aí eu vou divulgar daqui um pouco, é... Oi? A intensidade é mais relacionada à amplitude ou à frequência da radiação. A intensidade? É uma relação à amplitude da onda com a frequência dela. Com a frequência do que? Com a frequência da luz. Com a frequência da luz. O que isso quer dizer por intensidade? A intensidade e a água e a água não tem a ver. Aquilo é uma coisa específica do equipamento, do espectrômetro que você está usando. Tá bom? Depende da tecnologia, do detetor que você está usando, a eletrônica que você está usando e até pode ser dos parâmetros que você coloca para fazer a medida. Quem está acostumado a usar esse tipo de equipamento fala, eu não quero um nível de sinal ruído muito grande, eu não quero um espectro muito bonitinho. Então, você faz uma medida lá de cinco minutos e aí ele faz uma varredura em função da frequência bem rapidinha. E aí o número, em vez de, sei lá, cinco mil contagens na intensidade e você tem um gráfico que tem um máximo de oitocentas contagens porque ele foi rapidinho. O gráfico vai ter o mesmo aspecto mas ele vai estar mais ruidoso. Seria o equivalente talvez a você pegar você estar em um ambiente com pouca luz e tirar uma foto. Aí você percebe que a nitidez, os contrastes são todos, você não está em uma situação otimizada para registrar aquele tipo de coisa. Aí se você fala, não, eu quero realmente, eu dependo de uma análise quantitativa do espectro, aí você faz uma medida cuidadosa e você pode levar ali uma hora para fazer a medida e aí significa que o detetor vai varrendo em função do comprimento de onda de uma forma bem mais acurada, talvez até passo a passo, com passos mais finos aí você tem resolução em função do espectro muito maior e uma contagem muito maior e aí você tem um gráfico muito mais bem definido. Então assim, está muito mais relacionado com a tecnologia e o cuidado com que você fez a medida do que com a dinâmica da chama em si. Vamos continuar, né gente, com a matéria. Que horas são agora? Quanto tempo levei? Vamos ver. Uma hora. Tá bom. A gente terminou de ver máquinas térmicas, tá bom? Ah gente, o conselho que eu dou é assim, como apareceu bastante esse conceito de que chama a cor da chama está relacionada com a temperatura e tal, eu percebi, gente, tem o texto lá, tá bom? que teve um grande esforço feito para ter um texto básico para a pessoa olhar ali. Então, primeiro, a gente não fala para vocês se restringirem aqui, mas primeiro lida com a atenção no texto, tá bom? E depois vão para outras fontes. Tem uma trilha bem pensada ali para vocês seguirem. Oi. O C, não, o C não, o D, que é o conceito mais polêmico dessa universidade, tá bom? Que passa, mas é insuficiente, ele vai de 4 a 4.9. A partir de 5 é C, aí de 5 até 10 você divide em 3 intervalos iguais. E isso vai definir o que é C, B e A. Tá? Então, as transições ali vão ser em 6.7 para 6.8 e de 8.3 ainda é B, 8.4 é A. Tá bom? Vai por ali. Oi. E... Oi? Estão no site lá. Estão lá. Tem um PDF com as notas ali, é só dar uma olhada. Tá bom, gente? Não, não menosprezem, eu acho que a prova que foi, a prova não tem nenhuma conta, reparem, não tem nenhuma conta. A disciplina, quem não conhece, professores que não conhecem a disciplina, criticam por isso. tem professor que fala se não tem conta não serve para nada. Tá bom? Mas vocês perceberam que sem nenhuma conta a gente discutiu sobre várias coisas que requerem um entendimento muito sutil do que está acontecendo. Tá bom? E o texto base dessa disciplina é isso, tem muito disso. Não é que não tem nenhuma conta, tem contas lá, tá? Tem exercício que vocês têm que calcular, tá bom? Pode cair na prova, foi uma opção minha, não pedi conta nessa prova. Então, tem exercício propósito, vocês têm que calcular coisas. O acordo aqui, não pode usar cálculo, tá? Cálculo diferencial, integral, esse é o acordo, porque vocês são alunos ingressantes. mas mesmo na parte conceitual, a leitura é densa, então requer uma leitura com atenção, com esforço, tá? Porque tem coisa que a princípio parece simples, mas tem vários níveis ali de sutileza, tá bom? E isso agora, para essa aula, isso é mais importante ainda, tá? Porque a gente vai começar a falar aí das leis da termodinâmica e a termodinâmica é conhecida por ser um ramo ali da física que é diferente. E a gente vai discutir sobre isso também na aula de hoje. E percebam, gente, que o normal em qualquer universidade é falar sobre termodinâmica primeiro e depois ir para as máquinas térmicas, tá? Termodinâmica, fenomenológica, primeiro, tá? Parte realmente térmica, depois ir para a mecânica estatística, tá? Depois que se formaliza toda a mecânica estatística, se parte ali para a aplicação, termodinâmica, eles falam termodinâmica aplicada, aí você aplica a termodinâmica e aí você começa a entender as máquinas térmicas. aqui a gente inverteu. Primeiro, falamos das máquinas térmicas, porque é assim que a humanidade fez, né? A humanidade, por uma questão de experiência acumulada, por intuição, por observação, desenvolveu as máquinas térmicas. E aí, a máquina vapor já estava revolucionando a Europa, o Carnot falou, vamos botar ordem nisso aqui, vamos estudar esse negócio? E aí ele começou, é claro que existiam outras pessoas que estudavam, tá? Mas ele que teve o maior sucesso em sistematizar o conhecimento a partir de uma abordagem mais consistente, tá? E aí a partir dele, né? Aprendendo com ele como ele fez, que aí veio a esteira das outras pessoas que desenvolveram bastante a termodinâmica, a gente vai falar muito desses caras, o Kelvin, o Clausius, o Boltzmann, etc, tá? Então, como historicamente foi assim, então, a gente viu muito as máquinas térmicas sob um ponto de vista fenomenológico, né? Eu pedi para vocês lá fazerem o experimento da bexiga no fogão, comportamento dos gases, pressão, volume, função da temperatura, etc. E aí a gente construiu em cima disso aí, mas agora a gente tenta sistematizar, tá bom? A partir então do que a gente aprendeu sobre as máquinas térmicas, como é que a gente sistematiza as leis da termodinâmica, tá bom? Então, eu sempre fico na dúvida, eu faço os slides, depois eu acho que é melhor fazer o desenho na lousa, tá? Vamos tentar fazer o desenho na lousa, tá bom? Vamos falar sobre a primeira lei? As leis da termodinâmica, elas são... São quatro leis, né? Quatro leis fundamentais. É legal isso, porque o eletromagnetismo também são quatro, as quatro leis de Maxwell. E a termodinâmica tem as quatro leis também. Ah, professor, deixa eu adivinhar, tem a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei e a quarta lei? Não. Tem a lei zero, começa com a lei zero, sim. Aí vem a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, tá? Ah, que esquisito, por quê? A lei zero, de fato, ela veio por último, mas aí eles não chamaram de quarta lei, porque eles consideraram ela mais fundamental do que as outras. Não, essa vem antes. Aí você vê como assim, você vê, a humanidade desenvolve primeiro as máquinas térmicas, depois a termodinâmica, mas aí na universidade eles ensinam primeiro a termodinâmica, depois as máquinas térmicas. Aí, historicamente, se estabelece a primeira, segunda, terceira lei, aí vem a lei, aí que vem depois, mas na hora de sistematizar eles preferem colocar antes, tá? Então, a gente sistematicamente vai colocando as coisas de trás para frente, né? Na aula de física, na aula de mecânica, fica lá o cara na lousa, colisões, tal, não sei o quê, depois você vai para o laboratório estudar a colisão. Quando devia ser o contrário, né? Porque o ser humano aprendeu sobre colisão, observando colisões, depois sistematizando, tá bom? é uma coisa a se pensar, deixa eu tirar isso aqui daqui. Como a termodinâmica surgiu para entender as máquinas térmicas, isso explica por que, em geral, se estuda cilindro pistão, tá? Seja um gás confinado numa caixa, normalmente é assim, mas essa caixa, na maior parte das vezes, o container, é um reservatório, é um cilindro, um pistão, tá? Por quê? Porque eles estão modelando lá as máquinas térmicas, tá bom? Tá bom. E aí eu tenho um gás que hoje em dia, tá bom? A gente modela como uma quantidade enorme de corpúsculos, tá? De partículas. E aí, em primeira aproximação, o gás ideal, tá? Se a gente quer usar PV igual a NRT, para esse curso, isso basta, tá? Para certas aplicações, você tem que considerar outras coisas. Mas, para esse curso, basta PV igual a NRT, se você usa PV igual a NRT, o gás são partículas, são pequenas esferinhas rígidas, e elas são tão pequenas que elas cru, elas nunca se chocam, tá? Elas só se chocam com as paredes, etc. Tá bom? E aí elas estão aqui dentro, tá? Então vamos falar sobre a primeira lei. Primeira lei da termodinâmica, tá bom? A primeira lei fala sobre a conservação da energia, tá? Sobre o ponto de vista da termodinâmica. Então, eu tenho lá o meu gás dentro do meu pistão, e eu faço esse pistão, ele não pode se mover, de jeito nenhum. eu travo esse pistão lá, e aí eu coloco lá a minha chama, tá bom? Tá bom? Tem aqui a minha vela, tal. Eu começo a aquecer, tá bom? O que acontece com o gás lá dentro? ele se aquece, aumenta a temperatura, tá bom? Só que esse cara não move, tá? Então a variação da energia interna é igual ao calor que eu coloquei lá dentro. Tá? Vamos começar assim, tá? Esse é um caso especial da primeira lei, por quê? Porque eu travei lá o pistão e ele não se move. Tá? Basta assim, então uma coisa tem que ser a energia se conserva, tá bom? Então a variação, então eu sei que eu coloquei uma quantidade de calor aqui, de energia térmica, tá bom? Então a variação da energia interna do sistema é a variação do calor que eu coloquei lá. Que se reflete como? Aumento de temperatura e temperatura é o grau de agitação das partículas. Se é uma partícula assim, um ponto, um pontinho de massa M, o único grau de agitação que ele pode manifestar é aumentar a velocidade de translação dele, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai para os casos mais reais, você pega nitrogênio, por exemplo, é uma molécula diatômica, tá? Aí eu posso dar energia cinética para esse sistema, não só essa molécula diatômica se deslocando assim, mas ela pode vibrar, ela pode rodar, então são outros modos de energia que o gás pode adquirir. Mas nesse caso só são pontinhos, eles se agitam, tá? Isso faz com que aumenta a pressão e tal, a gente debate isso também, isso que seria, assim que você explica a pressão, né? São várias partículas batendo ali nas paredes do container, tá bom? Vou imaginar agora o outro caso, tá bom? Que eu deixo aqui solto, coloco a minha chama aqui, tá? Eu tenho meu gás aqui, tá bom? Só que eu destravo esse cara. Aí eu coloco uma quantidade de calor no sistema, o gás aquece, lembra da experiência da bexiga no fogão? O que acontece quando aquece? A pressão aumenta e o volume quer aumentar também, né? Se eu deixo isso aqui solto, esse cara se movimenta para cá. Não é verdade? A pressão aqui, ele é uma força, a pressão é uma força, né? Aplicada em uma área. E essa força, ela tem um, ela executa, ela provoca um deslocamento. força ao longo de um deslocamento é trabalho, não é isso? Trabalho é energia. Energia não se conserva? Sim. Então, de alguma forma, esse trabalho executado pelo gás no pistão tem que ser levado em conta. Tá bom? Então, e a forma com que ela é levada em conta, então, nesse caso aqui, a variação de energia interna é o calor que se coloca aqui, mas uma parte dessa energia, então, uma parte dessa energia representa no aumento da temperatura aqui, mas ele também fez trabalho, né? Então, a energia interna vai ser a energia que eu coloquei térmica que eu coloquei ali, menos o trabalho, porque uma parte eu usei para realizar o trabalho. Tá bom? Professor, mas está esquisito, parece mágica, como é que o sistema sabe? Ele realizou trabalho e aí ele vai ter menos energia interna, tá? Como é que você pode raciocinar intuitivamente que isso acontece? Tá bom? Então, tá, a energia interna aqui vai ser manifestada pelo aumento da temperatura, a temperatura não é o grau de agitação, que nesse caso é a velocidade das partículas, né? Se uma partícula se choca contra uma parede rígida, vamos supor que ela bate de frente aqui, pá, com a parede, ela rebate de volta, né? E qual é a relação entre a massa da partícula e a massa da parede? A massa da parede é infinitamente maior, não é isso? O que acontece quando eu pego uma bolinha de ping-pong que não pesa nada e jogo contra a parede? Ups! Ela volta, se a colisão é elástica, né? Ela volta com a mesma velocidade de volta e aqui, como a gente está falando de uma escala atômica, as colisões ali são elásticas, tá bom? Então, elas não perde, elas vão se chocando, elas não perdem energia cinética e aí a temperatura se mantém, tá bom? A partir do momento em que a pressão começa a fazer essa parede se movimentar, imagina o mesmo caso aqui, uma partícula vem com uma velocidade de v para cá, se choca contra essa parede, só que essa parede está indo para lá, o que acontece se eu jogasse com uma velocidade de v contra a parede, mas a parede estaria indo para lá, aí a bolinha não vem com o módulo de velocidade para cá, certo? Então, a hora que ela volta, como essa parede está ela ela volta com uma velocidade menor, ou seja, toda partícula que se choca aquela parede que tem uma componente da velocidade naquela direção volta com uma componente na direção contrária menor, ela perde energia cinética, se perde energia cinética diminui a energia térmica, não é isso? Diminui então, ao passo que aqui todo calor se transforma em agitação das moléculas e isso se mantém, aqui sim, você aumenta a energia térmica, mas uma parte dela está sendo perdida no processo de exercer pressão e fazer esse pistão se mover, por isso que você tem que subtrair esse trabalho que está sendo realizado aqui. Tá bom? E aqui está a essência de como você converte energia aqui a gente não está executando justamente a essência da máquina térmica, eu estou jogando calor, fornecendo calor para um gás no pistão, ele exerce pressão, ele movimenta, era isso que a gente estudou nas máquinas térmicas e aí a gente vê como parte da energia térmica se transforma em trabalho. Tá bom? Professor, mas o que a energia tem dentro de como sistema de equilíbrio térmico com o ambiente não é considerado? Então, mas aí isso é uma segunda parte do modelo, tá? Então, aí você começa com modelos simplificados, entendeu? Por exemplo, agora eu estou considerando, olha só a simplificação, eu estou considerando que o meu container aqui, o meu cilindro, ele é só uma parede rígida e ele não tem partículas, ele tem capacidade térmica zero, porque toda energia da chama eu estou colocando no meu gás aqui, tá bom? Então, esse tipo de coisa, você, é igual os modelos de mecânica que desprezam o atrito, a resistência com ar, a elasticidade do fio, a massa do fio, etc, aqui você também despreza várias coisas, inclusive essa perda de calor para o ambiente, você despreza, ah, como é que você faz isso? Como é que eles testam isso no laboratório? Aí eles vão fazer o possível para você ter paredes adiabáticas, aí que você tem lá todos os processos que são isotérmicos, adiabáticos, isocóricos, etc, que são os cuidados na hora de você tentar verificar os modelos que assumem isso experimentalmente, tá bom? Oi? Mas se você segurar tudo isso de uma bolinha para a gente estar adaptando, ela não vai perder o que ela perde para fazer o que ela está no sentido do ar, vai? Não, ela perde essencialmente porque a parede está se movendo para lá, se você fizer, é, se você fizer a mecânica da colisão, da bolinha, em relação ao referencial que a gente está aqui na sala de aula, a bolinha tem uma velocidade de V, e a parede também tem uma velocidade VP, vamos dizer, mas ela é menor do que a velocidade da bolinha, tanto que ela atinge, mas aí a velocidade relativa entre os dois não é V, aí a velocidade com que ela volta depois da colisão, é assim, mesmo desprezando a resistência do ar, mesmo desprezando as perdas, não sei o quê, ela volta com uma velocidade menor, está vendo como é sutil, gente? Tá? É bem sutil, mas é da própria mecânica que, mesmo desprezando tudo, esse fato ocorre. Gente, isso é uma visão que funciona para ajudar a entender, mas ela funciona até certo ponto. Tá? Isso vem na esteira, assim, porque, o pessoal estudava isso lá na época do Carnot, Cláusius, mas ainda não havia a convicção que eles têm hoje de que os gases são feitos por moléculas. Isso veio sendo estabelecido mais tarde. Eles assumiam isso, vamos supor que isso é, a gente vai discutir mais sobre essas suposições. Acontece que eles vão desenvolvendo esses modelos e esses modelos vão explicando muito bem as coisas. Até porque, isso aqui é numa escala atômica, certo? E a gente sabe que uma vez que a gente vai para a escala atômica, a mecânica clássica começa a falhar. Então, você não pode mais pensar isso aqui. Eles modelavam como se fossem bolas de bilhar, bolas de bilhar que se chocam contra paredes e tudo, mas se você for ver na escala atômica, as coisas não se comportam como bolas de bilhar, elas ficam mais complexas. Então, por isso, isso é uma visão simplificada, que o pessoal no fundo sabe que se você puxar lá para o limite, ela não funciona, mas ela é muito útil porque ela explica muita coisa. Oi? Se as partículas voltando com uma velocidade menor, o que é que elas vão perder calorias? Isso, porque, a partir do momento que o módulo da velocidade que ela volta é menor, isso vai acontecendo com sistematicamente todas as partículas que têm uma componente naquela direção, aí a componente naquela direção que volta vai ser menor. E aí significa que você tendo uma energia cinética das partículas sendo diminuídas, você está diminuindo a energia térmica, se você assume que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ela não vai ter o mesmo aumento, percebe que aqui é a situação em que o pistão não se move, você joga energia térmica, toda a variação da energia interna, ou seja, o aumento da temperatura vai ser todo o calor que você coloca lá. Aqui vai ter um aumento de temperatura, mas ele não vai ser igual a esse cara porque uma parte dessa energia vai ser transformada em trabalho. Então sim, você tem um aumento de temperatura, não é que a temperatura cai, tá bom? Não é que a temperatura cai, mas o aumento não vai ser tão significativo. Ela pode cair, refrigeradores às vezes funcionam. Um refrigerador Stirling, lembra que a gente, o primeiro motor que a gente viu foi Stirling, né? E o Stirling tem lá uma massa de ar confinada e ele parte desse princípio, você aquece o gás, ele empurra, você resfria, ele volta. Tá? Mas se eu pego o ciclo de Stirling, lembra que o Stirling depois eu faço lá o cilindro de deslocamento, tem uma parte que está sempre quente, uma parte que está sempre fria, e aí o gás fica transitando entre esses dois, quente e frio, quente e frio, e aí ele empurra quando eu estou fornecendo calor. Agora, vocês sabiam que se eu fizer o contrário e fazer, eu não forneço calor, eu forneço movimento, porque o Stirling é eu forneço calor e obtenho movimento. Agora, se eu forneço movimento, vou lá e giro o motor de Stirling, tá? E aquele êmbolo obriga o gás a ficar circulando lá, aí você faz um processo de compressão, de diminuir a pressão e tal, que você acaba gerando uma extremidade quente e uma extremidade fria. Então, o contrário também ocorre, tá? Eu forneço movimento e gero uma diferença de temperatura. Tem refrigeradores que funcionam assim, tá? Principalmente se você quer ir para baixíssimas temperaturas, o refrigerador baseado no ciclo de Stirling é uma boa opção. Que parte do princípio é, eu esqueço isso aqui, tá? Então, agora eu faço a mesma ideia. Eu tenho o gás confinado e eu puxo o êmbolo. Eu diminuo a pressão, a temperatura baixa também. Tá? Pelo menos é isso que diz essa termodinâmica. Tá bom? Eu estou bancando o Feynman aqui, lembra naquela parte do primeiro vídeo, Why do Magnet, não sei o quê, quando ele está explicando por que o gelo é liso e aí ele fala que quando você comprime o gelo deles, aí ele fala 10, 6, por quê? Porque ele não foi lá, tá? Então, essa é a primeira lei, tá bom? É basicamente uma forma de aplicar a lei da conservação da energia. Tá ok? Então, tá aqui os slides, tá? Depois o livro também está lá explicando, etc. E você vê que, assim, o Carnot é considerado o fundador da termodinâmica, mas ele não, né, se considera que ele não teve participação no estabelecimento da primeira lei. Porque aqui você assume que parte da energia térmica pode se transformar em energia mecânica e vice-versa, tá bom? E o Carnot acreditava que o calor era sempre constante, ele não acreditava nessa transformação. Tá? Pelo menos ele deixava no trabalho dele, né, nos escritos dele, isso estava implícito. Ele falava, assim, com todas as letras, que calor era um fluido e que a quantidade de calórico no universo é constante, assim como hoje em dia se acredita que a quantidade de energia no universo é constante. Tá? Pelo menos a maior parte dos modelos assume isso. Sempre vocês vão ter lá nas fronteiras, nos nichos, os físicos que propõem, tá? Ideias e tal, mas isso fica, é assim que avança, né? Alguém propôs o negócio, você fala, pô, o cara é maluco, mas depois a coisa começa a funcionar, enfim. Vamos falar sobre a segunda lei? A segunda lei ela é a mais famosa das leis da termodinâmica, tá bom? E ela também é a mais difícil de entender bem, porque ela também tem vários enunciados diferentes, várias visões diferentes, tá bom? E essa, o Carnot é considerado como o primeiro cara que fez uma uma, né? Uma declaração aproximada, talvez rudimentar da segunda lei, né? Porque ele falou que toda máquina térmica perde calor para o ambiente, tá? E que falou, né? Ele que falou, olha, toda máquina térmica cicla entre uma fonte quente, uma fonte fria, tá? Então ela pega calor da fonte quente e libera calor para uma fonte fria. Então essa parte de você necessariamente perder uma parte do calor para a fonte fria é considerada uma versão rudimentar, né? De se dizer a a segunda lei, tá? Mas a segunda lei também ela é importante porque ela fala sobre, basicamente ela trata sobre a irreversibilidade dos processos. Basicamente a segunda lei vai explicar por que que os processos acontecem numa direção e não acontecem na outra direção. Tá bom? E aí essa questão, e essa questão da irreversibilidade também, ela não é sedimentada num conceito muito preciso e é uma coisa que é muito, é uma coisa que é mais ou menos ignorado pelos físicos porque eles aceitam isso, simplesmente a interpretação fica mais para segundo plano e eles se atêm às equações e as equações funcionam, tá? Na mecânica quântica a gente também tem muito isso e fica meio controverso com a interpretação que você faz. Tá bom? Mas o que se sabe é que está relacionado com a irreversibilidade do processo embora o conceito de irreversibilidade não seja único e não seja bem estabelecido, tá? Mas de uma maneira intuitiva o que a gente quer dizer? Então vamos primeiro analisar um processo essencialmente mecânico, tá? que a gente vai lá fenômenos mecânicos o que vocês estudam, né? Movimento, colisão não é isso? Rotação, etc. Aqui eu tenho o caso isso aqui foi a forma que eu achei de representar uma bola de bilhar imagina uma mesa de bilhar você está olhando de cima e aí a bola de bilhar é que tem a parede, sabe? A parede da mesa de bilhar então aqui tem a mesa e ela se choca contra a parede tá? Então ela vem com um dado ângulo se choca contra a parede e sai pra lá e a mesa de bilhar ela é bem construída tal que existe pouca dissipação existe uma certa dissipação mas existe, né? Você dá um peteleco aquilo vai atravessa quatro vezes a mesa antes de parar tá bom? Isso significa que você possa, né? Num evento como esse tem pouca dissipação de energia envolvida se eu filmasse esse processo da bola pegando na parede e indo pra cá e falasse da reversibilidade eu pego o filme e rodo de trás pra frente e mostro pra uma pessoa ela não ia achar estranho ela ia simplesmente achar que a bola veio daqui bateu aqui e vamos pra lá significa que assim do ponto de vista temporal as leis da mecânica não importam se você tá indo pra frente no tempo ou pra trás no tempo tá? Outro sistema que é assim é o oscilador harmônico né? Imagina que eu tenho um oscilador harmônico onde eu trabalho pra não ter muita dissipação de energia tá? E eu filmo lá ele fazendo umas dez oscilações para o filme e rodo ele de trás pra frente tá? ninguém vai achar estranho e sob o ponto de vista das equações matemáticas aquilo também é consistente isso é mecânica então eles falam que essencialmente os processos são reversíveis tá bom? Agora os processos tipicamente termodinâmicos não tem isso né? Imagina aqui tem a ilustração de três processos eu pego um copo de água e coloco o gelo lá e filmo por um tempo chega uma hora que a gente sabe né? a temperatura da água tá maior que a do gelo ela fornece calor pro gelo o gelo derrete e se você esperar tempo suficiente aquilo entra em equilíbrio térmico você tem um fluido um pouco mais gelado que o fluido você espera um monte ele entra em equilíbrio térmico com o ambiente de novo tá? e aí eu mostro esse filme de trás pra frente então você tem lá um copo de água e de repente forma gelo é meio esquisito né? percebe? e é um fenômeno tipicamente termodinâmico é a dinâmica do calor de onde ele vai um copo quebrando né? didaticamente falando muitos professores gostam de falar é comum a gente ver um copo em cima da mesa alguém esbarra na mesa cai no chão aquilo se fragmenta em vários pedaços pelo chão isso é comum de ver eu filme isso mostro de trás pra frente tem um monte de fragmentos do chão se juntam e sobem em cima da mesa e vum tem um copo ninguém nunca viu isso acontecer né? porque é um fenômeno essencialmente termodinâmico e é irreversível tá bom? aqui é um outro sistema também clássico que eles vão falar imagina que eu tenho um um sistema tá? que é dividido em dois compartimentos num deles eu tenho um gás é uma dada a pressão no outro eu não tenho nada ou seja, tem vácuo o que que acontece se eu simplesmente tirar essa divisão né? e eu tô filmando né? imagina que eu posso sei lá dar alguma coloração ali ao gás eu põe uma fumaça sei lá tá bom? o que acontece é o gás passa a ocupar todo o recipiente tá bom? agora o contrário ninguém nunca viu né? eu espero eu fico com o meu compartimento na mão assim aí de repente o gás começa a vir ele vem todo fica de um lado aí eu coloco o compartimento e tá lá eu separo uma região com vácuo também isso não acontece você pode esperar aliás tem uma discussão bastante fundamental na física que é o seguinte é que o caso real os gases são interagentes em maior ou menor grau uma molécula sente a presença da outra tá? mas mesmo se eu modelo elas como partículas não interagentes tá? isso aqui acontece porque aqui você pode dizer ah elas tem uma pressão uma sente né? uma quer ficar longe da outra porque é uma sente tem a repulsão das eletrosferas e quando eu parto removo a repartição essa repulsão fazem com que elas se afastem uma das outras essa é uma visão agora se aqui uma não enxerga a outra ó ela tá aqui eu tô bem tá bom? mas mesmo assim quando eu tiro a repartição pelo fato delas terem uma distribuição de velocidades fazem com que chegue uma hora elas ocupam todo o container do mesmo jeito tá? e... mas eles falam falam que é uma questão probabilística se eu esperar se eu tivesse o infinito né? se eu pudesse esperar infinito também eu sou Deus eu espero até o infinito e eu faço isso virar assim tá? existe uma probabilidade de isso voltar a ficar nessa situação tá? mas é uma probabilidade bem pequena isso é a essência da mecânica estatística tá bom? probabilidades de estado então na mecânica estatística existe um estado que se você esperar tempo suficiente você volta até isso aqui só que como eles tratam estatisticamente isso é extremamente improvável ainda mais quando você está lidando com moles e partículas isso é muito improvável tá? e aí a gente vai como é mas assim a gente está falando sobre a segunda lei aqui de uma forma bastante qualitativa tá? sobre irreversibilidade e tal como é que a física trata isso de uma forma quantitativa? tá? eles começam a fazer equações para isso tá bom? e aí tem o trabalho do Clausius justamente de novo ele pega o trabalho né? ele trabalha em cima do da obra de Carnot Carnot também fica lá o ciclo termodinâmico dele tá? tá? é é um gás dentro do pistão e aí ele faz ele assume né? quem perguntou aí sobre as perdas para o ambiente e tal como é que isso entra aqui para o Clausius fazer essa afirmação aqui ele assume muitas coisas tá? é bastante restritivo ele fala com que a taxa com que eu forneço calor aqui é tão pequena que eu posso dizer que o processo é quase estático dizer que o processo é quase estático é quase uma contradição o processo é dinâmico mas todos os parâmetros termodinâmicos são uniformes ao longo de todo o sistema tá? gente se eu estou aquecendo isso aqui de um lado se eu estou fornecendo calor de um lado isso aqui é um processo dinâmico é inerente que você vai ter gradientes de temperatura percebe? se você começa a aquecer uma barra de ferro de um lado você estabelece um gradiente um desequilíbrio tá? então o desequilíbrio é uma coisa mais ou menos inerente da termodinâmica por que o calor vai fluir de um lado para o outro se não tem uma variação de temperatura de um lado para o outro mas ele considera que não tem tá? eu faço isso primeiro que eu elevo a temperatura de um delta T tão pequeno quanto eu queira e eu faço isso em uma taxa muito pequenininha tá? e esse pistão ele se movimenta em uma velocidade muito pequenininha aí ele coloca todo o conceito do processo quase estático tá bom? tanto é assim que quando ele define a variação de entropia ele define que a variação da entropia desse gás aqui então ele define uma quantidade que é a variação da entropia é a quantidade de calor que eu forneço dividido pela temperatura do gás a temperatura não muda percebe? então só numa questão numa situação muito especial que você consegue que isso aconteça tá? que é a situação que ele definiu do processo quase estático tá bom? agora como é que a gente usa isso para explicar a irreversibilidade dos processos? vamos tentar eu tenho um slide aqui mas eu vou tentar explicar isso na lousa para ficar mais eu tenho um mar aqui e eu tenho um iceberg que é o problema lá do gelo na água tá bom? então esse é um processo essencialmente termodinâmico do equilíbrio térmico entre o mar e o iceberg a gente sabe que se a gente esperar tempo suficiente ele vai derreter né? e tudo vai virar o mar e por que não é o contrário? por que que o iceberg não fica com a temperatura mais baixa ainda e o mar fica com a temperatura mais alta né? então por que que o processo físico acontece em uma direção e não acontece na outra então isso aqui está na temperatura TI e o mar está numa temperatura TM não é assim? e a temperatura do mar ela é maior que a do iceberg certo? porque um está líquido o outro está gelo tá bom? e o processo acontece nesse sentido né? tem uma quantidade de calor que é fornecida para o iceberg tá bom? então se eu separo aqui em dois sistemas se eu aí eu aí eu separo o meu problema físico em dois corpos diferentes o que está acontecendo no meu iceberg e o que está acontecendo no mar tá? então a variação da entropia sobre o ponto de vista do iceberg é essa variação delta Q sobre T a temperatura do iceberg não é isso? tá bom? e do mar do ponto de vista do mar muda a temperatura é igual a variação do calor sobre a temperatura do mar pelo fato da temperatura do mar ser maior do que a temperatura do iceberg faz com que essas duas variações não sejam iguais apesar de ser a mesma quantidade de calor que um perde o outro ganha a variação de entropia nos dois sistemas não é a mesma essa variação é mais significativa para o iceberg então o ganho de entropia aqui é maior do que a perda de entropia aqui por isso a entropia do universo aumenta então uma forma de estabelecer a segunda lei é os processos termodinâmicos ocorrem de forma que a entropia do sistema total ela aumenta então a entropia sempre aumenta isso explica porque o iceberg derrete e não o contrário não porque ele fica mais frio ele aumenta certo é assim que você explica os processos termodinâmicos oi boa pergunta está aqui a equação como é que você interpreta tem várias por isso que ela é quem que perguntou cadê por isso que ela é a entropia é muito controversa tá existem várias interpretações então você já ouviu falar que a entropia é o grau de desordem do universo tá então a gente pode a gente pode debater agora eu estou falando assim existe uma equação aqui que o Clausius propôs para determinar uma quantidade repara que ele definiu a variação da entropia aqui tá e que na verdade acho que não foi ele que deu o nome no texto dele está alguma coisa equivalente ou equivalente ele dá um outro nome para isso mas intuitivamente o que ele quer dizer ele atribui ele gera uma quantidade física com que a quantidade de calor dada ao sistema ela tem diferente significado dependendo da temperatura do sistema ah professor não acompanhei vamos fazer uma analogia imagina que a gente não está falando a gente não está falando de calor calor é uma forma de dissipar energia de perder energia e tal você perde calor pelas paredes etc mas outra forma dissipativa de energia é som tá bom e aí existem sistemas que estão mais frios e sistemas que estão mais quentes com som é o que existem ambientes com ruído ambiente mais alto e outros com ruído ambiente mais são ambientes bem quietinhos tá que seria o equivalente de sistemas com temperaturas mais baixas tá bom e aí você fornece ruído seria o equivalente a fornecer calor né você fornece som lá seria o equivalente a espirrar né espirrar faz um provoca um som é um ruído uma forma de você adicionar algum elemento ao ruído ambiente se você está na rua ali na beira da avenida do estado os caminhões passando toda a cidade aquele ruído os trem passando e você espirra isso não significa nada tá ninguém vai se perturbar com aquilo tá então é um pouco aumento de entropia se você está na biblioteca e todo mundo quietinho concentrado estudando né aquilo é um ambiente de pouca entropia tá temperatura baixa você espia tchá aí aquilo perturba muito o ambiente tá então é a mesma contribuição em termos de ruído só que isso significa coisas diferentes dependendo do ambiente aqui é a mesma coisa é a mesma quantidade de calor que um perde o outro ganha só que por um ter uma temperatura mais alta o outro tem a temperatura mais baixa pra esse sistema isso aqui significa muito mais tá e por isso que a entropia total do sistema é diferente de zero nesse processo e ela é sempre positiva Oi professor se tiver errado o delta Q pode ser escrito como uma variação de calor é calor não é matente é o calor é do MC e a gente poderia colocar aqui o delta T como variação de temperatura T T menos T T zero esse T menos T zero sobre T não é uma derivada isso você está falando assim se eu entendi a sua pergunta eu queria saber o que significaria essa derivada se fosse uma derivada se isso estivesse variando né o que você está falando é o seguinte é esquisito que eu estou falando de uma variação de calor e eu estou considerando que essas temperaturas não mudam não é isso mas aí que é a limitação do modelo de novo ele está considerando o Clausius considerou um modelo ideal por isso que ele teve todo o trabalho de definir um processo quase estático e tal onde eu coloco uma quantidade bem pequenininha de calor e aquilo eleva de um delta T tão pequeno quanto eu queira tá certo de forma que se é assim eu posso considerar que o processo acontece com a temperatura constante acontece que na situação real isso não acontece e tem uma variação de temperatura tá no fim desse processo o iceberg está com a temperatura um pouco mais alta e o oceano tá mas por isso também que eu fiz a questão do iceberg que é um sistema grande aí eu posso falar assim imagina que eu pego um recorte o processo o processo leva meses para o iceberg derreter mas eu pego o recorte ali eu estou acompanhando só 10 minutinhos então nesses 10 minutinhos não mudou nada né mas explica porque que o calor está indo para o iceberg e não vice-versa tá e aí eu posso considerar essas temperaturas constantes ao longo desse processo tá ok então tá aqui também no agora existe a porque assim a termodigna só para dar uma amarrada depois a gente retoma na fórmula depois a gente retoma na próxima aula essa questão mas a termodinâmica começou a partir dos parâmetros macroscópicos né o Carnot o Clausius o Boltzmann esses caras começaram estudando os parâmetros macroscópicos temperatura pressão volume tá e aí você tem expressões como essas mas depois a ciência térmica amadureceu considerando os gases como moles e moles e partículas e aí você tem a visão a estatística da coisa tá então existe toda uma outra formulação tá da entropia quando você considera o estado microscópico das coisas e aí essa visão aqui de um processo irreversível ela essencialmente vem da mecânica estatística em termos de probabilidade de configuração do sistema tá então voltando a pergunta do qual seu nome voltando a pergunta do Fabiano o que que é entropia tá essa é uma pergunta que tem tem diferentes pesquisadores tem diferentes respostas e uma das respostas é é o grau de informação que eu tenho sobre o sistema o grau de informação é eu sei se essa partícula tá aqui ela poderia tá aqui com uma velocidade v pequena como ela poderia estar aqui com uma velocidade grande tá mas pelo menos eu sei que ela tá dentro dessa caixa essa partícula pode estar aqui não porque ela tá confinada então a informação que eu tenho é que ela tá dentro daquela caixa bom partindo desse princípio quando eu tiro essa repartição aqui e o gás expande no começo eu sabia que a partícula ia estar confinada em metade do volume agora ela tem o dobro do volume isso significa que ela tem o dobro de estados em termos do volume que ela pode estar eu tenho menos informação então tem gente que associa a entropia como o grau de informação que você tem sobre o sistema tá quanto menos informação que você tem sobre o sistema maior quanto menos informação maior entropia então você pensa num cristal um cristal perfeito cristal perfeito é a organização da matéria numa rede cristalina é a entropia mínima possível porque eu sei que aquela partícula ela tá lá porque ela tá no cristal o cristal é perfeito e ela não vai sair de lá não por acaso o gelo que é um estado sólido fixo a partícula de água tá presa lá tá e o gelo né é um retículo tá então é um estado a temperatura mais baixa é um estado bem mais organizado tá eu tenho bem mais informação do que tá acontecendo aqui a partir do momento que ele derrete e se transforma em água as partículas também já estão livres podem se deslocar e aí na mecânica estatística eu consigo definir a entropia como valor lembra que ó o Clausius definiu a entropia definindo a variação ele definiu a variação de entropia de um processo então o processo ocorre e aí eu determino a variação de entropia quando você entra na mecânica estatística eu defino a entropia de um estado do sistema tá o estado é eu tenho um gás numa temperatura T num volume V a uma pressão P e aí existem técnicas qual que é o segredo da mecânica estatística técnicas pra pra contar quantos estados porque assim essa partícula você pega duas partículas elas podem estar juntas aqui uma velocidade grande outra pequena ou elas podem estar separadas e as velocidades são outras mas ao mesmo tempo eu sei que existe uma elas tem uma dada distribuição um bom modelo de velocidades e eu sei que elas estão restritas a esse volume e aí eu faço uma conta são moles e moles estados possíveis tá tá sempre falando de moles né imagina moles e partículas em N configurações diferentes então são muitos estados mas tem forma de contar isso se eu aqueço a temperatura se eu elevo a temperatura se eu aqueço o gás eu dou acesso às partículas a terem outros valores de velocidade se antes ia de zero e a probabilidade de ter a velocidade de V lá grande era pequena eu elevo a temperatura a probabilidade de ter aquela velocidade de V é muito maior e eu abro possibilidade para outras velocidades eu tenho menos informação ainda então eu elevo a temperatura eu aumento a entropia tá então tem técnicas de isso se reflete é tão fundamental que por exemplo o copo quebrando imagina quantos estados possíveis configurações possíveis eu tenho com todos os fragmentos do copo agora uma vez que eu organizo em um copo ele está fixo naquela posição organizada tá então também explica porque é muito comum você ver o copo se tornando um monte de fragmentos mas ao mesmo tempo é esquisito se você ver o filme de trás para frente ele agregando tá num estado organizado em cima da da mesa tá então existe essa então são visões diferentes né uma coisa é macroscopicamente falando em termos da variação da temperatura de um processo e outra coisa é você ter a abordagem da mecânica estatística contando o número de estados no sistema tá e muito do trabalho do pessoal que trabalhou com a termodinâmica clássica e a mecânica estatística clássica é demonstrar que as duas visões são equivalentes tá a partir do pressuposto do que o meu sistema é composto por N partículas e eu faço essas contas tá dos estados possíveis eu demonstro todas as outras eu demonstro PV igual a NRT eu demonstro isso aqui todas as coisas que já se sabia sobre a termodinâmica clássica a gente continua debatendo sobre a segunda lei na aula que vem tá bom Tchau